identificar um fosco 60 para o 70 até 60 e pouco o sorriso é curto, então a chapa vem até aqui 70 diante é assim para trás sorriso longo sorriso é abertura aqui pintado na cor do veículo estándar cromado de plástico assim é luxo cromado de ferro é luxo e